Música As diversidades culturais entre os diferentes povos de todo o mundo estarão representadas a partir desta sexta-feira em Nova Petrópolis quando acontece o 42º Festival Internacional de Folclore. As atividades envolvendo oito grupos folclóricos internacionais, nove nacionais, oito regionais e 21 grupos locais acontecem na Rua Coberta e em localidades do município. O festival segue até o dia 10 de agosto. Música Na verdade queremos mostrar para as pessoas a cultura, toda a diversidade que se encontra entre os nossos antepassados, principalmente preservando a cultura germânica, que é a nossa raiz, mas abrindo para os demais. Então nós temos grupos internacionais, grupos nacionais, regionais e a comunidade pode prestigiar essas atividades. E além dessas apresentações artísticas, o que o público vai poder encontrar aqui na praça? Nós temos a Feira do Artesanato, junto com as apresentações desses grupos, junto à Rua Coberta, além de oficinas de gastronomia, oficinas de artesanato, que vão ocorrer também aqui próximo à praça. Música E hoje a gente sabe que com isso, fazendo grupos internacionais e nacionais, a gente cada vez mais divulga o nosso município. Eu acho que o principal objetivo nesse município está cada vez mais mostrar ao povo gaúcho, ao povo brasileiro e até às comunidades internacionais que Nova Petrópolis tem uma cultura e que a cultura é muito forte aqui. E que, unidos, a gente consegue promover esse grande clima de integração, de festa, enfim, fazer valer o nosso tema, que é a diversidade que nos une. Música Música